Olá, tudo bem com vocês? Como tem passado? Tudo certinho? Viram minha aula de ontem? Gostaram? Fizeram a atividade que a professora pediu? Espero que tenham feito. Então, hoje, a professora, vamos pedir hoje, que hoje é mês de junho, continuamos mês de junho ainda, não mudamos, né? Ah, eu perguntei uma coisa ontem para vocês, os alunos que fazem aniversário no mês de julho. Daí, alguém escreveu lá para a dona Augusta, para ela poder me avisar, para a gente cantar parabéns, lembrar dos nossos amigos. Quem faz aniversário, avisa ela lá, tá bom? A professora não tem a listagem, ela quer eu ler ontem, para a gente descobrir quem são os nossos amigos de aniversário. A gente avisa a Floriz, a Floriz canta lá de casa para a gente, certo? Então, nós estamos no mês de junho, mês 6, mês de junho, do ano de 2020. Hoje é uma quarta-feira, dia 24, certo? 24, na quarta-feira, né? Então, hoje nós vamos precisar daquele nosso caderninho, que a gente costuma usar, ou da folhinha, de repente, como cada um de vocês usa, né? Então, hoje a professora vai dar continuidade a aula de ciências. Até porque na aula de ciências, a professora fala bastante do corpo humano, né? E lá na escola, a gente sempre faz alguma atividade referente ao corpo humano. A professora sempre prepara alguma coisa, né? Para vocês verem, para vocês desenvolverem depois. Então, é uma matéria que ela se estende, né? Porque o corpo humano, ele é muita coisa, muita coisa, né? Então, a gente tem sempre o que estudar referente ao corpo humano, certo? Os olhos, por exemplo, é um deles, que sempre tá assim, né? Lacrimejando da professora, mas isso é por causa da alergia que a professora tem, né? Então, ele tá sempre assim, ó, sempre lacrimejando. Mas, enfim, essa é uma outra aula, de um outro dia, certo? Hoje, a professora quer falar com vocês sobre a nossa central de comunicação. Comunicação. Sabe o que é uma central de comunicação? Eu acho que vocês podem até estar pensando em uma determinada coisa aí, mas não é isso. Garanto que vocês devem estar pensando na nossa boca. Comunicação. Falar, tentar, gritar, né? Fazer barulho com a boca. Lembra da gente já falando sobre isso, né? Mas não é essa central de comunicação que a professora está falando. Hoje, eu quero falar sobre a central de comunicação, que é outra. Olhem aqui. O que é isso, quem sabe? É o nosso cérebro. Certo, o nosso cérebro, né? A professora vai ler aqui pra vocês sobre a nossa central de comunicação. Quando cheiramos uma flor ou saboreamos um alimento, utilizando os sentidos do olfato ou do paladar, né? Cheiro, olfato, paladar, a boca que a gente mastiga, saboreia e sente sabor, né? É como se fosse dado o sinal de largada para um grande prêmio de Fórmula 1. Como já imaginou, é um creme de Fórmula 1 dentro da gente, né? Que aí, nossa, está dando sinal de que alguma coisa está acontecendo no nosso corpo, né? As respostas, ou seja, o cheiro da flor e o sabor da comida, são rapidamente transmitidos do nariz e da boca para o cérebro. Vem aqui pra cima, aqui pro cérebro. E, em seguida, faz o caminho de volta. Sai da boca ou do nariz, vem aqui no cérebro e do cérebro devolve pro nosso sentimento, né? E, em seguida, faz o caminho de volta. Isso é possível graças a uma verdadeira central de comunicação que recebe e envia mensagens de todas as partes do corpo. Já pensou? Olha, o corpo inteiro, por exemplo. Se a gente estiver andando, der um tropeção e bater o pé, bater o dedão, machucar, nós vamos sentir, né? Por quê? Porque naquela hora que a gente deu aquela batida ali, né? O nosso corpo reagiu e aí esse sentimento vem aqui pro cérebro e o cérebro rapidamente devolve lá pro nosso corpo porque a gente sinta a dor. Sente na hora, porque é muito, muito, muito rápido. É muito instantâneo, né? O sentimento de dor, de alegria, de tristeza, né? Esses sentimentos que a gente tem, né? O do saborear, o do cheirar, o do ouvir. Tudo é uma central que é o nosso cérebro que manda. Já imaginou que máquina que nós temos dentro de nós? É bacana, né? É aqui, vamos lá. Isso é possível graças a uma verdadeira central de comunicação que recebe e envia mensagens de todas as partes do corpo. É o sistema nervoso. Sabiam que o nome dele é sistema nervoso? Pois é. No qual as informações correm a 320 km por hora. Meu Deus, é muita coisa, muita coisa. Muito rápido, né? Então, aqui a professora colocou aqui uma imagem que tem no livro, nesse livro da professora que a gente sempre trabalha, lembra? Aqui a imagem de uma criança, aqui em cima, olha aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Dessa criança, ela pegou um doce, um doce, é? Acho que é um doce. E colocou assim, foi comer, lambuzou tudo pela boca, pelo nariz, né? Todo aquele cheiro, todo aquele sabor, que rapidamente deu uma sensação de prazer. Até porque é uma coisa gostosa, que a criança sentiu o desejo naquele momento, foi dado, e ela colocou na boca. Só que isso vai lá pro cérebro pra poder voltar essa sensação. Interessante isso, né? E aí, aqui do lado, a professora tem, olha, os pontos do nosso cérebro. Aqui em cima, consegue ver? Cadê? Aqui, ó. Ó. Cada número desse daqui, tem aqui no nosso cérebro, né? A professora vai ler aqui pra vocês. O raciocínio, controle dos músculos, o paladar, o tato, a visão, o paladar e a boca, né? O que a gente sente. Controle dos músculos, que a professora falou que quando bate, dá a tropeção, cai, bate o joelho, a perna, né? A mão, o braço, tudo isso é referente aos músculos do nosso corpo, né? A visão, os olhos, lembra que a professora falou que a professora tem alergia? Então, por que que eu tenho alergia? Ele vai lá no meu cérebro e diz que aquilo ali tá me incomodando. Por isso que os olhos da professora sempre lacrimexam, porque eu tenho uma forte alergia. E aí, tudo que vem pra mim assim, que faz lacrimejar, foi lá no cérebro e voltou e daí lacrimeja os olhos da professora que dizem que, olha, isso daí tá incomodando, né? Coordenação e equilíbrio, uma coisa que eu não sou muito boa, né? Equilíbrio, eu sou meio desequilibrada assim, de vez em quando eu me bato nas coisas, eu não consigo ficar num pé só. Já notaram lá na escola como a professora não lembra muito disso? Porque volta e me desequilíbrio? É, eu sou assim. Mas aí vai lá pro meu cérebro e vem e diz, né? Que lá, lá vai a tonta cair de novo. Eu sou assim, não tem jeito, né? O olfato e a audição, né? O olfato é o cheirar e a audição é o ouvir, né? Aqui no nosso ouvido, o orelha é o que tá lá do de fora. O ouvido é a parte de dentro que está escondida aqui dentro da gente, né? Então, por esses caminhos é que nós sentimos tudo isso, que vai lá pro nosso cérebro. Cada um desses que tá aqui, olha, nesse desenho que a professora trouxe, ó. Né? Tudo isso daqui tá num certo ponto no nosso cérebro. E aí eles que comandam e mandam pra gente a sensação. Hoje a professora vai deixar de lição de casa pra vocês o seguinte. Quero que vocês desenhem, tá? Ou escrevam quais os sentidos que vocês mais, é... Mas sentem, assim, bastante presente. Todos são presentes, eu sei que são. Mas tem alguns que mais. Por exemplo, o cheiro. Existem certas coisas que, olha, pipoca, churrasco. Lembra que eu adoro pipoca, não é pipoca, mas eu sento cheiro de longe, né? Então, são coisas que a gente sente rapidinho. A visão é outro sentido, porque a gente vê, né? E rapidinho já consegue interpretar o que é aquilo. Então, é isso que a professora quer. Escrevam quais os sentidos, ou pelo menos um ou dois sentidos que vocês sentem direto. Como eu acabei de falar, pode ser a visão, pode ser o paladar, pode ser a audição, o olfato. Tá bom? Escrevam lá pra professora. Desenhem, uma coisa que vocês gostam bastante, que sentem o cheiro, né? E que chama a atenção de vocês. Tá bom? Amanhã é a minha permanência. Amanhã eu vou ficar planejando. Vou escrever, vou fazer relatório, né? Vou ver quais as outras aulas importantes que eu tenho que fazer pra vocês. Que são muitas. Vou continuar nos meus livrinhos, fazendo pesquisa, né? Do que mais tá faltando no corpo humano pra vocês. Falta um monte, eu sei que falta. E a professora vai estudar tudo isso pra fazer pra vocês, tá bom? Um beijo grande, fique com Deus. E sexta-feira a professora Rosa está de volta. Tá bom? Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.